Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu fui salva por um homem selvagem de tanguinha E mais surpresas do que nunca Agora, as aventuras de Tarzan vão além do filme Bônus especiais nunca vistos com cenas inéditas, jogos e muito mais Meus fãs, eu cheguei Além disso, só você vai assistir ao trailer de Tarzan 2, próximo lançamento da Disney Para de apanhar, para de apanhar Está de volta, voltei pra casa A lenda em sua casa Pela primeira vez Tarzan, edição especial em Disney DVD Duplo